A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor furioso de quem sou refém Feito dependente de sua misericórdia Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória Eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim Deus me ama tanto assim Como Ele me ama, me ama tanto assim Ele me ama tanto me ama Ele me ama, tanto me ama Ele me ama, tanto me ama Ele me ama, tanto me ama És minha herança e sou tua porção Atraído pelo amor